Verdade Chove Sensacional, bem bolada, bem bolada O que que é isso aqui? Eu pedi um milho verde, o que que é isso? Brasileirão isso ai Verdão Isso daqui ta pintado O que ta escrito ai amor? Milho verde Devolve meu dinheiro Devolve meu dinheiro Calma ai Eu vou devolver Ai Ai Eu vou voltar Dois reais ai, o milho verde É o verde mesmo, só dois conto Vamos ai mano Como é que ta? Dois reais, ta fresquinho? Milho verde irmão Vou querer um pra viagem Dois reais, não adianta meu lado Vou te vender Vou te vender coisa errada O bagulho ta louco aqui hoje Viu mano? Saiu bastante ai Eu falei que é dois reais É isso ai bro Faz ai mano Faz um negócio cutito Cutito isso aqui, ta louco? Que milho que é? Não é milho verde? Que louco irmão, não é milho verde o bagulho? Não, não, quero meu dinheiro de volta Vai ai ó Vaza ai irmão, não fica passando muito ai Vai 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 não Pode trocar tudo vai Você quer o que? O dinheiro? Vai Quanto você comprou comigo? Uma pergunta pro final É nois que ta ai Vou botar um milho ai Dois reais Trovei um milho pra mim ai Vai pagar O bagulho ai Olha lá Agora, olha agora Olha ai ai Ta acabando ai ai Ta um verde mesmo hein Que **** é essa irmão? Tu falou um milho, você me der essa **** grua ai Tu ta de verde? Eu vou comer não, mas só deva o meu dinheiro Não, pera ai, deixa eu te explicar Trabalha a dor não é Não vou Não vou não Só trabalha a dor Trabalha a dor